André Nascimento! Torcedor ergueu as mãos e rezou por André Nascimento. Desfalcado para sempre do colega, o Colorado foi para o jogo de luto. E até o Vila pôr estágia preta na camisa. Mas a homenagem que o grupo queria era no placar, então coração na chuteira e chuva que Deus manda. O Beraba saiu para o jogo, deu espaço e o Leão do Bonfim chegou. Tucho na cobrança de falta, dali ele é especialista, com perfeição, pois onde quis, 1 a 0 Vila. O Cebu preferiu a bola bem tocada, passou para o Rafael Ipuan, abriu para o Marcel entrar na bola 1 a 1. Rodrigão explora a bola molhada e quase vira na cobrança de falta. Agora, a ajeitada do Everton para o Cadu foi para não desperdiçar. Cadê, Cadu? Estava aguardado para o segundo tempo e para segurar o Zebu, o Leão chegou duro e assumiu. Heitor foi o primeiro a desfalcar o Vila Nova. E ainda deu a falta para Rafael Ipuan mandar na área Everton desviar e Maxwell completar. 2 a 1 o Beraba. Terceiro veio no embalo e põe embalo com Gabriel, tocou na medida para Everton. Foi girar, batendo, 3 a 1. Tucho acertou o Maxwell, fora do lance, mas na cara do Joel Tolentino. Juizão não vacilou, deixou o Vila com 9. Com mais espaço, o Beraba mandou. Gabriel, de novo pela direita, põe na área. Cadu tenta de letra, não dá. Vai na fita, vai girando, vai mandando. 4 a 1 o Beraba. Com gás e técnica, sobrando, olha o que o Marcel faz. Arranca, tabela, toca para Ipuan. Se deixar o baixinho ajeitar, já era. Então, pênalti. Deu na mesma, cobrou e fez 5 a 1. O jeito era parar de qualquer jeito. Pênalti de novo. Massinho, bem batido, define. O Beraba 6, Vila Nova 1. Agora é pensar na decisão com o Berlândia? Não, uma coisa de cada vez. Primeiro é tratar da emoção com a perda do colega. Infelizmente, aconteceu uma coisa com o nosso companheiro. É difícil de absorver isso. Mas esse jogo de hoje, essa vitória foi na honra dele. Ele não está aqui com a gente, mas essa vitória foi para ele. Então, a motivação a gente tirou do André Nascimento. Por outro lado, em se tratando de Uberaba e Uberlândia, a decisão da Taça Minas já começou. Não existe favorito. Tanto pode o Uberlândia ganhar aqui, como nós ganharmos. Nós iríamos lá no Parque Sabiá, nós vencemos, como o Uberlândia vai vencer. Então, esse é um teste para cardíaco. Nós vamos trabalhar e sempre pensando em título. Agora, vai ser muito difícil. Vai ser um jogo, realmente, daqueles lá que o torcedor gosta. Então, é o momento de lotar, tanto o Uberaba como o Parque Sabiá. O Uberlândia vai vencer.